Feiticeira Feiticeira Nessa década de 80, se não me falha a memória, não sei se 80 ou 90, mas acho que foi 80 Teve também um grande sucesso popular, que não estourou aqui no Nordeste, aqui no São Paulo Estourou no Nordeste com Carlos Alexandre, chama-se Toque em mim Muito sucesso, foi o último CD do Carlos Alexandre, com um CD especial, com reunião de autores maravilhosos Como Isoura também, que já não está com a gente, mas Isoura E outros compositores bons, eu tive o privilégio de estar também nesse trabalho do Carlos Alexandre Tem muitos sucessos, que eu posso falar, que vieram para os anos 80 Aliás, para os anos 90, a década de 90, foi uma década de ouro, de muito sucesso Mas nesse ano, nessa década de 80, eu gravei muito com outros cantores Na época, foi uma época de ascensão do sertanejo Milionário Zé Rico estava ainda no auge Que entrou o fio de cabelo do Considãozinho Xeroró, Marciano e... Darcy Ross Darcy Ross, bem lembrado Darcy Ross, grande compositor Foi a partir do fio de cabelo que veio o advento do sertanejo Que nós consideramos o sertanejo de ouro Na música do sertanejo Na melhor época, né? Na melhor época do sertanejo E ali, a partir do fio de cabelo Foi uma avalanche de sucessos, né? Gravei com... Tem um estouro de uma música maravilhosa minha também Nem aí do compositor, nem lá da Paraíba também Com a Samara, lembra? Sim, a Samara Samara, ela fez uma música Fica, fica comigo Fica, fica comigo Já falei pra você Tchau! 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 O que é isso?